Hoje foi o último lag day, todo o nosso time, todo mundo treinando, passando fome, mal humorado, todo mundo mal humorado, o Eric tá com a mãe no Kuk hoje, o Pachi tá com a calcinha, a gente pode tirar a calcinha agora Pachi, o Pachi é foda, olha aí rapaziada, o nosso time reunido aqui, vamos destruir essa espanha aqui, todo mundo Sem corte né, postrino né Caramba, já deu um pump hein, muito bom Vira outro ombro, o Pachi tá com a calcinha Vira outro ombro, o Pachi tá com a calcinha E aí 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 E aí